Música Bom dia a todos os espectadores, a partir de agora ficamos com o LD Notícias aqui na TV Lagoa Digital em Lagoa do Mato Maranhão Vacinação contra a gripe no Maranhão, calendários, locais de vacinação e grupos prioritários A campanha começa nesta segunda-feira dia 12 e segue até 9 de julho O objetivo é vacinar mais de 12,3 milhões de pessoas no Maranhão A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira dia 12 e segue até 9 de julho em todo o Maranhão De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o objetivo é vacinar 12,393,971 pessoas, que fazem parte do público-alvo Etapas e público-alvo 12 de abril a 10 de maio, primeira etapa, crianças de 6 meses a menores de 6 anos Gestantes, povos indígenas e trabalhadores da saúde 11 de maio a 8 de junho, segunda etapa Idosos com 60 anos ou mais, professores de escola pública e privada 9 de junho a 9 de julho, terceira etapa Pessoas portadoras de comorbidades, deficientes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte Coletivo rodoviário, passageiro urbano e de longo curso Trabalhadores portuários, força de segurança e salvamento Forças armadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos Sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade Adolescente, cai de telhado ao procurar pipa no Maranhão Acidente aconteceu neste domingo, dia 11, em Imperatriz, na região Tocantina do Maranhão Um adolescente de 13 anos caiu do telhado de um galpão a procurar uma pipa No bairro Vila Vitória, em Imperatriz, na região Tocantina do Maranhão Receita, adia prazo de entrega de declaração de imposto de renda Contribuintes poderão prestar contas com o fisco e pagar a primeira cota do tributo até o dia 31 de maio de 2021 E não mais até 30 de abril A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, desta segunda-feira, dia 12 A alteração do prazo final para a declaração de referente ao calendário do ano passado O prazo para a entrega da prestação de contas passará do dia 30 de abril para 31 de maio de 2021 Inovação digital marca nova lei de trânsito que passa a vigorar hoje Mudanças valem a partir desta segunda-feira, dia 12 E inclui regras para ciclistas, motos, ampliação da CNH e novo sistema de pontuação São Paulo vota hoje para a fase vermelha após 28 dias em etapa emergencial No período é permitida a retirada de produtos em restaurantes, bares e shoppings O Estado de São Paulo votou à fase vermelha do plano de flexibilização econômica nesta segunda-feira, dia 12 Após passar 28 dias na etapa emergencial A medida se estende até o dia 18 de abril São Paulo vive contradição com transporte lotado e restrições para comércio Após 28 dias na fase emergencial São Paulo vive aglomerações em metrô Trens e passageiros relatam drama para trabalhar O Estado de São Paulo retorna nesta segunda-feira, dia 12 A fase vermelha, um pouco menos restritivas que a emergencial Que vigorou até domingo, dia 11 Homem coloca fogo na esposa e é preso por tentativa de feminicídio Marido tentou matar a mulher após uma crise de ciúmes Casal de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, tem um filho de 4 anos O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio Contra sua esposa na Grande São Paulo, na noite deste domingo, dia 11 E a área de 31 anos foi localizada com o corpo pegando fogo Às 10h14, no quilômetro 44, da rodoviária Presidente Tranquedo Neves Após bloco de comerciais, voltamos com o boletim da Covid-19 Da cidade de Lagoa do Mato, Mujão de Ribeiro Preço, prazo é aqui no Diniz Eletromóveis Então vem aproveitar pra fazer suas compras hoje mesmo no Diniz Eletromóveis Rua Pau Brasil, centro, Lagoa do Mato Maranhão Diniz Eletromóveis, o dono do menor preço Atenção, atenção Quer economizar de verdade? Vem aproveitar as ofertas imbatíveis O Mercadio Ebenezer vem com tudo O Mercadio Ebenezer tem preço baixo, bom atendimento E produtos de qualidade pra você aproveitar Só aqui você faz economia de verdade Você encontra tudo em cheio dos alimentícios Produtos de limpeza, variedades, bebidas, frios e atravos e muito mais Tudo pelo menor preço Então venha conferir nossas ofertas Mercadio Ebenezer A ferida já se saiba, centro da cidade Organização Diva Panificadora que delícia Na Panificadora que delícia Tem sabores e qualidades Em seus produtos Tudo em cheio dos alimentícios Pra você, dona de casa Temos pães, pães e tortas Com os melhores sabores da cidade E diversos tipos de salgados E muito mais Panificadora que delícia E comercial ferreira Sempre serve o melhor Trilha do Cervetinha Trilha do Cervetinha Tudo em lanches, bebidas Da melhor qualidade E aquele atendimento diferenciado Venha, traga a sua família Para saborear o melhor longe da cidade Temos surto naturais Fisa de vários sabores Coxinhas, pastéis E aquela cervejinha estupidamente gelada E muito mais Venha nos fazer uma visita Hoje mesmo Trilha do Cervetinha Vem no centro da cidade Todo dia é dia de comprar barato No C&P Store Tudo em cheio dos alimentícios Brinquedos Produtos de limpeza Curtecidos para o celular Perfumaria Frios E muito mais Você vai encontrar No comercial C&P Store É barato todo dia Estamos localizados Na Travessa do São João Centro da Cidade Vou informar o boletim epidemiológico E a quantidade de vacinas Aqui na cidade Aqui na cidade Já chegou Foram doses recebidas Doses recebidas 1.386 Aplicação da primeira dose 832 doses Aplicação da segunda dose 173 Pessoas de 70 274 234 pessoas Pessoas de 80 anos 206 doses Pessoas de 75 A 79 191 pessoas Já foram vacinadas E trabalhadores da saúde 111 pessoas Boletim epidemiológico Da Covid-19 Lago do Mato Suspeito 42 Descartado 1.100 1.100 pessoas Monitorado 83 Confirmado 1.460 Recuperado 1.369 Reoperado E 8.8 Ativo 83 Última atualização 11 do 4 de 2021 Oi Vamos aqui Continuar nossa programação Aqui na Dê Notícias Vamos informar aqui Sobre as vacinas Aqui da cidade Lago do Mato E também sobre o boletim epidemiológico Aqui da cidade Bom, nós temos até Nós temos 1.386 Vacinas Doses recebidas Nós temos aqui A aplicação da primeira dose 822 doses Já foram aplicadas A primeira dose A aplicação da segunda dose Pessoas 173 E em estoque 391 doses Pessoas vacinadas Nós temos aqui Pessoas de 70 a 74 anos 233 pessoas Pessoas de 80 anos 204 pessoas Pessoas de 75 a 79 anos 190 pessoas Já foram vacinadas Trabalhadores da saúde 111 pessoas E o boletim epidemiológico Nós temos 32 pessoas suspeitas Descartados 1.099 Monitorados 111 Confirmados 1.445 pessoas Já confirmados A Covid-19 Aqui em Lago do Mato E recuperados 1.326 Óbito 8 E ativos 111 pessoas Voltamos com a nossa programação Aqui na Dê Notícias Aqui com a Vanessa Aqui nos estúdios da TV Lagoa Digital Acessor da Prefeitura De Taboão da Serra São Paulo É executado a tiros Germano dos Santos De 46 anos Estava em um posto de gasolina Em Ebu das Artes Quando foi atingido E morreu no local Ele foi executado Em um posto de gasolina Na avenida Elias Iambeque Em Ebu das Artes Também na região metropolitana Por volta das 9h50 De sábado Dia 10 Germano Francisco dos Santos Dias Tinha 46 anos E era funcionário Da Prefeitura De Taboão da Serra Município vizinho São Paulo vacinará Contra Covid-19 De 67 anos A partir de hoje Estimativa É vacinar 350 mil pessoas Nesta faixa etária Imunização de idosos Com 65 anos E 66 anos Continua prevista Para o dia 21 de abril São Paulo começa a vacinar Nesta segunda-feira Dia 12 Os idosos com 67 anos A estimativa do governo É vacinar 350 mil pessoas Nesta faixa etária A informação foi dada Pelo vice-governador Do Estado Rodrigo Garcia No Palácio Dos Bandeirantes Em São Paulo Na última sexta-feira Dia 9 Comitê de Blitz Flagra barco Mais de 130 pessoas Reunidas em São Paulo Cinco foram levadas A delegacia E autuadas Por infração De medidas sanitárias Preventivas E um deles Por desobediência Resistência A ação foi deflagrada Pelo Garra Grupo armado De repreensão A roubos O DUDOP Departamento De operações Especiais De polícia Em apoio Ao comitê De blitz Criado pelo Governador De São Paulo Para fiscalizar O cumprimento Das medidas Restritivas Contra a pandemia E atuar Contra festas Clandestinas E aglomerações Um abraço a todos Ficamos por aqui Amanhã voltaremos Com mais notícias No LD Notícias Na TV Lagoa Digital Em Lagoa do Mato Maranhão A partir das 11 horas da manhã Oferecimento Diniz Eletro Móveis O dono do menor preço Sindicato dos Servidores Públicos De Lagoa do Mato